coitado do óleo contra isso é um urso é um urso e sejam muito bem-vindos eu sou o aqui galera bem-vindos a age of gladiators 2 rom aqui no canal do the machine como sempre prazer ter vocês comigo galera isso aqui é a sequência de uma série de jogos de o gladiator tá jogo que eu já trouxe no canal algumas vezes o doi o age of gladiators 1 ele ainda é sobre homer e sobre gladiadores e tudo mais age of gladiators 2 ele é uma coisa meio sci-fi meio espaço armas a laser e tudo mais eu ganhei o jogo na época mas eu decidi por não trazer porque eu não me diverti tanto com o jogo e age of gladiators 2 rom ele pega as coisas boas que tinha no age of gladiators 2 mas transforma de novo na época histórica dos gladiadores por isso que eu estou trazendo hoje para vocês a galera lembrando tá deixe aquele like deixe nos comentários se você gosta de jogo adiante se você gosta dessa temática de jogo se você gostar posso continuar trazendo mais episódios dessa série e galera existe a nova opção para virar membro do canal tá uma coisa que eu não ando divulgando mas se você quiser virar membro do canal e ajudar com um real dois reais cinco reais eu não me lembro exatamente os planos agora que tem mas se não me engano tem um plano bem baratinho dois dois reais será um prazer e além do mais todos os membros do canal todos os padrinhos do canal link tá na descrição também se você quiser virar padrinho e não membro do canal vão participar de sorteio de jogos no final de cada mês tá no final de cada mês eu pretendo sortear jogos para vocês vamos lá vamos começar a jogatina vamos novo jogo aqui tá eu quero mostrar basicamente como que o jogo funciona aqui você simplesmente usa o seu portrait isso aqui é seu nick né nós vamos ser o waka waka ah não cabe sério sério a não cabe sim aqui não mostra tudo aqui ok nós podemos ser romanos nós podemos ser gauleses nós podemos ser africanos tá por motivos óbvios eu vou ser um africano e acho que eu vou com esse portuente aqui porque simplesmente eu acho ele legal podemos e com esse aqui também que é meio perez né mas não tem esse aqui nós podemos selecionar nosso beck ground cara é assim como nós poderia podíamos pode podíamos pra ver galera assim como nós podíamos lá no java gladiator zoom tá aqui também nós podemos selecionar nosso beck ground eu gosto muito no scout por causa dos 5 network slots isso aqui te ajuda a encontrar mais gladiadores tudo mais tá além do mais 50% de avaliação do lutador só que é bem legal só que em particular tá bom recruter também é bem interessante por causa dos salários dos lutadores isso aqui ajuda muito tá só que eu acho nós podemos começar como mercadores mercadores você ganha o dobro de dinheiro basicamente você começa isso aqui ajuda muito na expansão inicial só que em compensação você consegue pegar dinheiro emprestado no início então eu não acho que seja melhor eu vou eu vou ser um gladiador melhor mesmo começar com dois que o point 50% a mais de combate training porque isso aqui vai fazer meus gladiadores evoluir mais rápido vai fazer com que eu ganhe mais a mais lutas provavelmente ou tão né o jogo às vezes sacaneia gente às vezes sacaneia vou colocar aqui o o tempo de jogo curto tá para terminar o jogo rápido economia rica pode ser slow para o treino dos inimigos met-ups fáceis por favor letalidade vou colocar merciful não quero sair perdendo os gladiadores é bem chato quando isso acontece os equipamentos podem mostrar e a qualidade do equipamento do inimigo normal bisfite lutar contra B isso aqui é terrível galera mas ok vamos lá conversar hello there perfeito então aqui galera ele é diferente do região gladiator 1 tá ele não é só baseado em texto no região gladiator 1 o jogo era praticamente baseado em texto agora não há o combate do jogo é um combate em turnos eu quero mostrar para vocês então aqui você tem diversas opções gladiadores vão ser todos os gladiadores nós temos hospital todos aqueles que estão no hospital todos aqueles que precisam ir para o hospital e tudo mais há aqui isso quando você tem a área de treinamento você pode setar alguns para treinar além da área de treinamento você precisa de treinadores não tem isso tudo tá isso que demora um pouco você habilitar workshop também nós conseguimos é construindo as próximas próximas próprias ou gota nos próprios equipamentos bem interessante a arma e a mesma coisa tá mesma coisa que você vê qual que é o seu equipamento que você tem no armário basicamente a e nós podemos ser o p gris imediatamente que eu vou fazer o seguinte vamos dar uma olhada no mercado se tem algum escravo que poderia possivelmente ser um bom gladiador às vezes acontece de ter às vezes não acontece esse cara que tem muita vida tem visão tem estado mas ele não dá dano esse cara aqui ó esse cara que poderia ser interessante mas ele não dá dano quer saber quer saber a gente quer um gladiador de verdade vamos recrutar então vamos aqui no staff vamos contratar um cara um scout um scout ele vai trazer possíveis gladiadores pra gente comprar o problema é que você gasta muito dinheiro se você comprar um gladiador e não comprar um escravo no início talvez seja melhor comprar um escravo mas eu quero mostrar um bom pra vocês então a gente vai com o gladiador aqui ah ah barganhar network grading esse cara aqui é muito bom avaliador ele também tem ele consegue barganhar bem pelo preço dos soldados então isso aqui é interessante pelo contrato dos soldados o network dele é ok velocidade que é isso novos recrutadores ok eu vou contratar esse cara o vespilo olha só em recruitment não tem ninguém tá vendo porque eu não tenho um scout ainda agora eu vou vir aqui na staff vou em hire e vou contratar o vespilo um pronto automaticamente agora apareceu gladiador espirito tá vendo então e essa é uma maravilha eu não tenho nenhum gladiador que dá dano isso é uma porcaria mas o que a percepção alta é muito bom que dá uma chance de crítico maior e tudo mais mas eu gosto muito de caras que tem visão esse cara que tem visão porque visão da chance de acerto ele faz enorme diferença tá agilidade c mais está ok isso aqui é do que mesmo speed eternally dodge ele ainda desvia bem interessante esse cara uau ele é extremamente caro ele é extremamente caro ele vai me custar 30 mil o salário dele é de 1500 uau 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 talvez eu contrate esse cara que ele é bem mais barato 30 mil é complicado mas ele é um ótimo gladiador né stamina a cara é lendário cara é lendário tem que ficar de olho também na idade desses caras porque esses caras aposentam tá galera principalmente gladiadores gladiadores aposentam eu vou contratar esse cara vai eu vou contratar esse cara vamos gastar grana aqui ok perfeito no mercado aqui eu vou equipe deixa eu ver uma coisa esse cara quantos action points ele tem tem 15 ok ele é um cara que tem muita vida e ele tem alta chance de dodge tá vendo então eu vou tentar comprar equipamentos para ele que não consumam tantos action points tá eu vou tentar derrubar meu oponente mais rápido possível um turno ou alguma coisa assim aqui nós temos diversos tipos de equipamentos nós temos por exemplo a espata tá ela dá muito dano no geral só que ela consome muito action points para você usar ela então eu não acho que vale a pena espata a gladiadores a ela vamos ver qual equipamento nós temos aqui que seja bom né porque aparentemente nós só temos espata aqui que presta mas os equipamentos são todos ruins quer saber eu nem vou comprar equipamento agora esses equipamentos estão muito ruins galera eu vou ordenar para quem é basicamente espata primeira gladiadores que presta 248 não nós vamos esperar vamos ver se tem algum equipamento aqui alguma armadura que seja boa geralmente os murmilos são os que mais mitigam dano tá já que meu cara tem muita vida talvez valha a pena pegar um murmilo 49% de mitigação de dano eu vou tomar 3 de penalização aqui mas é 3 slots acho que vale a pena vamos investir no nosso cara né vamos investir no nosso cara vamos comprar isso aqui vamos comprar um negócio de action points também o yarrow aqui ó vamos comprar ele aqui shield mais bloqueio deixa eu olhar de novo espera aí esse cara ele tem um bom dodge e um bom bloco ele tem mais dodge do que bloco então nós vamos continuar colocando itens de dodge nele do peraí deixa eu equipar ele com as coisas que nós temos vamos aqui na visão vamos colocar a armadura colocar o murmilo ainda tá vindo ainda tá em trânsito ok 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 vamos no mercado de novo então eu vou comprar nosso escudo escudo aqui na verdade não eu vou comprar um dodge where is the dodge iniciativa não contra-ataque contra-ataque eu tenho esse health point aqui ele é bom 348 health point é muito bom aparentemente o item de dodge não tá aqui ok ok vamos passar o dia terminar o dia por enquanto oh god eu esqueci de uma coisa galera vamos lá no mercado de novo vamos ver se tem alguém aqui pra emprestar dinheiro pra gente que esteja num rate interessante né esses caras aqui estão terríveis ó 6.55 por cento 5.123 4.45 tá vendo tá bem caro esses empréstimos aqui então nós não vamos pegar empréstimos nenhum porque eu adoraria abrir um buraco aqui no chão escavar um buraco no chão pra que a gente conseguisse construir nosso centro de treinamento por enquanto por enquanto não vai ser possível por enquanto não vai ser possível vamos lá no mercado de novo ver se tem alguma coisa nova aparentemente não né nada novo eu gosto de pegar uma sica aqui mesmo 5% de chance de... o crítico dela é muito ruim hein o crítico disso aqui é... é mais de 260 na verdade não é tão ruim se eu criticar mas o dano base dela é muito ruim deixa eu ver aqui das minhas gladiões eu não sei acho que a sica tá até valendo mais a pena aqui os caras estão em trânsito antes de esperar ele chegar passar mais um dia perfeito ah eu não mostrei pra vocês galera aqui eu consigo ver aqui no império eu consigo ver quando vai ser nossa próxima batalha a primeira batalha ela demora ela é no dia 10 então você tem 10 dias aqui ainda pra começar a primeira batalha então nós estamos tranquilos deixa eu ver se os equipamentos chegaram na verdade chegaram vamos colocar isso aqui e isso aqui seria interessante uma arma de um slot né desse cara deixa eu olhar como que ele ficou o dodge dele ta em 26 ainda o block ta em 25 o hit chance ta aqui é... eu preciso de uma arma né preciso de uma arma decente aqui esse cara tem muita vida quase 3000 de vida é muita vida galera eu preciso de uma arma vamos ver que arma aqui que ocupa um slot vai ser uma sica mesmo vamos pegar essa essa sica aqui é você pronto vou colocar uma sica nesse cara e... e é isso e é o que nós temos pra hoje então aqui ta o equipamento desse cara eu acho que ele vai ser bom ele ta contente o que é legal a moral dele ta alta o carisma dele é peeling infelizmente ele é greed personagens greed são péssimos galera porque ele pega a maior parte da grana das lutas vocês vão ver vamos passar aqui os dias agora to perdendo grana ali mas ta ok auto save perfeito missão wolfman goss vamos esconder esse corpo ta basicamente nós achamos um mercador um corpo do mercador e aparentemente pessoas estão dizendo que foi o meu gladiador que matou ele então vamos esconder ah ok ele ganhou mais 4 de moral perfeito deixa eu fazer uma coisa né vamos renomear esse cara vou renomear ele como wolf bullion yeah pegar o nome aqui de um dos padrinhos do canal ok terminar tomara que o wolf bullion não morra né vamos passar os dias aqui eu quero mostrar como que a luta funciona pra vocês perfeito perfeito dia de luta vamos lá no império nós vamos lutar contra esse cara o dado ta 0 a 0 ainda ta ok vamos entrar na arena vamos ver contra o que uou olha isso aqui galera os caras botaram um leão e um tigre pra lutar comigo não 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 pera ai vamos comprar um escravo aqui e mandar ele lutar ah ah aquilo ali é a famosa derrota instantânea derrota instantânea aquilo ali aquilo ali me sacanearam vamos comprar o orison aqui é isso orison vamos lá ah 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 vai lá orison é isso vamos apostar tudo nesse cara e não vou colocar dinheiro meu nele vou apostar tudo aqui e é isso vai ah ah eu deveria ter colocado automático galera eu quero mostrar pra vocês como que a luta funciona tá deveria ter colocado automático vai ser loboto coitado do orion contra isso é um urso é um urso e um what não era um tigre que tava mostrando porque que agora é um urso uou vai me matar já pronto tchau sem chance os caras estão criticando menos 2.984 de dano uau uau ok perdemos né galera perdemos mas a gente ainda ganhou 187 grana aqui então ok ah vamos voltar o ah eles pouparam o orison beleza eles pouparam o orison eu vou soltar esse cara simplesmente não eu comprei eles simplesmente pra enfim próxima luta é quanto é quando mas três quatro dias eu quero esperar a próxima luta isso aqui eu vou ganhar 10 mil coins se eu entregar os pobres eu vou ganhar 100 de fama se eu entregar a se eu herdar eu vou ganhar 10 mil coins vamos herdar então né porque 10 mil coins é 10 mil coins vai dar uma mão aqui pra gente a gente tá gastando bastante dinheiro por turno a outra coisa que eu quero olhar aqui é sempre se tem algum empréstimo mais barato aparentemente ele não vai aparecer empréstimo mais barato yay 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 vamos lá pra nossa luta agora galera vamos encontrar vamos entrar aqui na arena é um cara aparentemente forte tá com um monte de charme 48% de stun 261 de que? de health points uau 3 de ap points e 2 mil ah mais 3 de ap points como que você pode usar 2? eu não deveria poder usar 2 está em condição ideal também? também está 80 de dano só a cica dele uma cica fraca ok acho que a gente ganha desse cara vamos selecionar nosso personagem eu realmente acho que a gente ganha dele vamos apostar aqui vamos mudar a quantidade de dinheiro necessário pra que ele fique com 0 de moral pelo menos vai sobrar praticamente nada pra gente tá vendo? vai dar 2 mil e lá vai bordoada pro cara vou dar até um pouquinho mais com a moral dele dar uma levantada sendo que a gente vai puxar 3.200 então vai ganhar bem pouco aqui basicamente o que a gente apostar e 300 gp aqui alguma coisa assim ok vamos lá chance de block de dodge dele diminuiu né por algum motivo uff não está legal não vamos lutar vai ser uma luta pesada essa galera não vai ser uma luta fácil não mas acho que vai dar pra gente derrubar esse cara vamos lá uff eu confio em você tomara que eu aja primeiro agir primeiro sempre é bom deixa eu dar uma olhada aqui no mapa na verdade o que eu vou fazer é terminar meu turno aqui e deixar esse cara vim pra cima vim 11 low ele também não quis atacar não ok a gente espera eu faço a mesma coisa não tem problema não pode vim eu tenho muito mais hp que esse cara isso é bem difícil de perder ok ele resolveu se aproximar perfeito então o que eu vou fazer aqui é de fato ir pra cima desse cara eu não quero ganhar 300 gp não quero dar taunt eu vou usar isso aqui primeiro se der certo beleza se não der eu vou perder 3 action points as vezes isso aqui falha obviamente falhou obviamente falhou eu vou tentar acertar eu tenho 15% de chance de acertar esse cara ok é acho que esse cara não vai não vai ser pare pra gente não nossa arma ta dando muito pouco dano eu realmente to confiando na defesa desse cara do nosso cara vamos ver tomara que ele não tome dano muito alto o cara já serve pelo 17 de dano estou tomando muito tem mais hp que ele tudo bem isso aqui vai ser meio que quem criticar galera vai ser meio que quem criticar essa é a verdade perfeito terminamos aqui eu não preciso usar meu negócio de hp ainda vou usar isso aqui pra eu ganhar alguns action points e vamos tentar acertar esse cara tentar acertar forte 50% de chance de acertar é melhor é sério que eu errei fala sério vou continuar usando o blow rápido aqui continuar galera é isso minha arma ó precisa ter um critico obviamente o cara me contra-atacou no critico e aí não existe opa outro critico bacana dessa forma ta ficando legal vamos passar o turno ganhar mais 1% de contra-ataque ok seria legal contra-atacar as vezes né seria bem legal seria interessante dá pra parar por favor meu deus do céu o cara ta me arrebentando ok agora eu vou usar isso aqui recuperar mais 300 de hp no charm e vamos bater no cara de novo mas que cara de contra-ataque infinito dod dod sério tem mais 3 hits é nem se eu criticasse os dois eu derrubaria esse cara agora obviamente dod de novo obviamente dod de novo o cara me criticou 192 mas vamos ganhar né a diferença de hp é muito grande esse cara é um adversário difícil mas eu disse que a gente ia ganhar porque o nosso ladeador é muito forte meio que dei sorte aqui de achar esse ladeador dá pra acertar o cara logo por favor daria pra gente derrubar esse cara nesse turno caso a gente critique ok criticamos derrubamos o gladiador e é isso e é isso se nós é se essa batalha lá no inicio eu ver se fosse uma batalha muito fácil eu não precisaria lutar ela mas já que ela não foi eu prefiro lutar galera prefiro lutar ok ganhamos a torcida a a audiência lá ou o povo vai que tava assistindo a batalha pedindo pra poupar o outro gladiador mas dessa vez nós ganhamos vamos dar uma olhada aqui no nosso gladiador nosso gladiador ele ganhou bastante experiência na arma tá ganhar experiência na arma é muito bom isso aqui com o treinamento sobe bem mais rápido é bem mais interessante mas nós temos aqui que nós ganhamos 3644 de experiência também então o gladiador tá subindo galera eu vou lutar mais uma mais uma luta aqui vamos pra mais uma luta eu quero eu quero ganhar esses coins 10 mil de coins é sempre interessante eu vou fazer um upgrade aqui também vamos escavar esse lugar 20 dias pra escavar vai demorar infinito mas tá ok eu vou pra próxima luta tá vamos pra próxima luta aqui quanto ataque dele não tá eu sinceramente não sei o que que tirou tanto bloco dele foi você não por que i don't know não deveria ele tinha 25, 25 tenho quase certeza vamos pra próxima luta eu vou tentar se for uma luta fácil eu vou até simular ela eu simplesmente quero que meu personagem evolua pra vocês verem como que acontece esse cara perdeu 4 então provavelmente é um cara fraco retira o que eu disse retira o que eu disse galera nem vou lutar isso aqui é a gente vai perder com certeza eu simplesmente compraria um escravo e colocaria aqui não vai dar pra gente evoluir em cima desse cara não o cara ele tá com um gladiador de level 3 tá extremamente bem equipado extremamente forte isso simplesmente não dá isso aqui é ridículo esse cara aqui tá usando um sector que dá 33 de mitigação muito forte e além do mais ele tá usando uma espata lendária que dá 567 de dano tá é simplesmente no way simplesmente no way galera eu vou encerrar esse episódio por aqui se vocês querem ver mais o que acontece o que acontece quando evolui se a gente vai ganhar se a gente vai ganhar grana se não vai o que que nós podemos evoluir no personagem porque eu não mostrei pra vocês mas cada um dos personagens ele tem get offers o que é isso eu posso vender meu gladiador isso aqui eu não sabia ele tem alguns status aqui ó primários tudo mais nós podemos colocar mais coisas tem a história dele aqui enfim nós temos alguns traits nós podemos colocar que eu não mostrei pra vocês quando a gente evolui coisas desse tipo galera vou encerrar por aqui se vocês gostaram deixe nos comentários aí tá que vocês curtiram que vocês querem mais episódios e é isso meu nome é o aka aquele abraço até mais tchau tchau